Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que tu és João Batista Outros que tu és Elias Outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou, e vós Quem dizês que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida começou a ensiná-los Dizendo que o filho do homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se e olhou para os discípulos E repreendendo a Pedro, dizendo Vai para longe de mim, Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Então chamou a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la Mas quem perder a sua vida por causa de mim E do Evangelho vai salvá-la Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados e amadas de Deus Estamos no 24º domingo do tempo comum E agora Jesus Caminhando com seus discípulos Ele vai fazer uma pergunta Primeiro, ele quer receber a impressão que as pessoas têm dele Quem diz os homens que eu sou? O que as pessoas estão falando? Jesus fazia uma pequena enquete com seus discípulos O que eles dizem? Aí responderam Alguns dizem que tu é João Batista Outro que tu é Elias Outro profeta Ótimo Agora eu preciso saber qual é a impressão Saber o que vocês dizem que eu sou? Uma coisa é os outros Que não convivem comigo Não me conhecem profundamente Não fazem a experiência da caminhada diária comigo Aí eles têm uma impressão Muitos deles é que têm a impressão do que ouviram falar Mas vocês que me conhecem Caminham comigo Fazemos um itinerário Junto de caminhada O que vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu Tu és o Messias E aí que Jesus Falando com Os seus discípulos Dizendo Olha Eu quero ensinar a vocês o que vai acontecer Já se preparem Porque o filho do homem Deve sofrer muito Ser rejeitado Pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Vai ser morto Mas vai ressuscitar Depois de três dias Para Pedro Jesus ser o Messias Já estava bom Agora O Messias Passar pelo sofrimento Ser preso Ser açoitado Dizendo Meu Deus Se com ele vai acontecer isso Comigo Que é Descípulo dele Vai ter a mesma coisa Deixa eu tentar Dissuadir Jesus Para que ele não Assuma essa responsabilidade Não precisa sofrer Né Então Jesus Foi Repreendido por Pedro Dizendo Olha Isso não vai acontecer com você não Senhor Que Deus te livre disso Porque livrando você Vai também Livrar a nós Olha O que que Pedro estava fazendo Não é que Pedro É um demoniado Pedro Possuído pelo diabo Não Mas porque Tentando Desviar Jesus Da sua missão Desviar Jesus Do caminho Que ele tinha Que fazer Então Pedro Como eu estava dizendo Não é um Endemoniado Mas Pedro Não queria passar Pelo sofrimento Uma forma até de Autopreservação Só que Jesus O chama de Satanás De Diabo Diabo Aquele que separa Aquele que divide Dizendo Vai para longe de mim Vai para Longe Porque você não Pensa como Deus Mas pensa como os homens Para os homens Esse pensamento Não é bom Ir Morrer Dar a vida Pelos outros Não Só que Jesus Diz Você precisa Pensar Pedro E vocês Meus discípulos Como Deus Não como Pensamento humano E aí Jesus Vai falar Não só para Os seus discípulos Mas para toda A multidão Se alguém Quer me seguir Renuncie a si mesmo Toma sua cruz E me siga Porque aquele que Quem quiser Salvar a sua vida Vai perdê-la Mas quem perder a sua vida Por causa de mim Vai salvá-la Olha a incoerência Humana Isso Humanamente Como é que alguém Que Salva a sua vida Perde E aquele que perde Por causa de Jesus Salva Humanamente É incoerente Quando a pessoa Perde A pessoa Perde Quando a pessoa Ganha A pessoa Ganha Com Jesus É diferente Quem perde a sua vida Por causa do reino Ganha o reino E quem Pensa em ganhar Alguma coisa Sem Jesus Perde Essa é a lógica Do evangelho E é isso que Jesus Quer nos ensinar Claro que muitas vezes Esse mundo Que nós estamos Envolvidos Que fazemos parte dele Que muitas vezes Nós também colaboramos Para que Se busque Somente os primeiros lugares Os aplausos As glórias humanas Pode vir também A nos repreender Quando se fala A verdade do evangelho Porque eu vi Que é preciso Tomar a sua cruz Quer dizer Assumir a sua responsabilidade Tomar A vida A história Nas mãos Mesmo que seja A mais dolorida A mais amarga Talvez Marcada É Por Sofrimentos Por lutas Para que A partir disso A pessoa Vai perder A sua vida Pelo reino Mas vai ganhar Depois O céu A eternidade Não é interessante Interessante Para Esse mundo Perverso É a vingança É o não perdão É pagar Com a mesma moeda Quer dizer Se alguém faz Alguma coisa Errada Para mim Eu Vou lá E faço Da mesma forma Tudo isso Jesus está nos mostrando Não é O que ele quer Que façamos Por isso Meu irmão Minha irmã A lógica do evangelho É totalmente diferente E o senhor Vem também Perguntando Para mim Para você Para cada um De nós Quem Eu sou Para você Porque a partir Dessa resposta De quem é Jesus Para nós A gente vai conseguir Ajudar As pessoas A trilharem o caminho Da cruz Que é o caminho Da salvação Agora Se eu Não respondo De forma adequada Quem é Jesus Ou não tenho Uma convicção Interior De quem é Jesus Para mim Eu não vou conseguir Aderir a ele E aí realmente As dificuldades Que Vier As coisas Que aparecerem Vai ser motivo Para abandonar tudo Porque eu não quero Cruz na minha vida Eu não quero Sofrimento Como se nós Pudéssemos De uma maneira Muito Própria Não Ter cruzes Quando a gente Não quisesse Como se nós Tivéssemos Domínio Sobre isso Meu irmão Minha irmã Ninguém tem domínio Sobre as dificuldades As lutas Elas aparecem As surpresas Boas E algumas Também não muito boas Estão aí na nossa vida Sem a gente Se dar conta Por quê? Porque faz parte Da nossa vida Faz parte Da nossa história Então Que hoje O Senhor Possa derramar O Seu Espírito Santo Sobre nós Para que possamos Responder Com coração Com sinceridade Quem É Jesus Para nós E a partir disso Meu irmão Minha irmã Não Ter Medo De assumir A tua cruz Assumir A sua história Tome a sua vida A sua história Nas mãos E deixe Deus Transformá-la Em graça Para você E por aqueles Para aqueles que estão Ao seu redor Que Deus abençoe você Abençoe a sua casa A sua história A sua família Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada